O agronegócio foi um dos destaques das exportações brasileiras em 2015. Na lista dos 10 produtos com maior volume de exportações, 8 são do setor. China e Estados Unidos foram os que mais compraram do Brasil. É o que você vai ver no terceiro episódio da série sobre as exportações brasileiras. Embarcar a produção brasileira em navios gigantes como esses é o final de uma longa jornada. Uma parte do percurso é feita pelos trilhos, mas o grande destaque fica para a carroceria dos caminhões. É uma engrenagem complexa que atravessa o país em direção aos portos, por onde saem 95% dos produtos exportados pelo Brasil. Desde 2003, o volume de movimentações nos portos cresceu 70%. E comparada a 2015, a movimentação de cargas deve aumentar 103% até 2042. Para isso, são projetados investimentos públicos e privados, da ordem de 51 bilhões de reais. Esta é a nossa missão, garantir com que tenhamos oferta portuária a um preço o menor possível, com uma agilidade que a carga não tenha espera nos portos, para que os navios possam rapidamente se deslocar para o destino final. O Porto de Santos, em São Paulo, responde sozinho por mais de 27% do comércio exterior brasileiro. E os granéis sólidos de origem vegetal, como soja, trigo e milho, ganham destaque. Representam quase 25% da movimentação no terminal paulista. Não é à toa, o agronegócio tem cada vez mais espaço na balança comercial brasileira. Dos 191 bilhões de dólares exportados em 2015, pouco mais de 88 bilhões vieram do cultivo da terra, produtos florestais e cuidado dos rebanhos. Ou seja, 46% das vendas em valor. Recorde desde o início da série histórica, em 1997. Em 2016, nós esperamos uma recuperação em valor exportado, em quantidades exportadas também para a carne bovina. Porque abrimos vários mercados importantes, como a China, a Arábia Saudita. Ampliamos a nossa participação no mercado da Rússia, que já estamos exportando mais da metade do que a Rússia compra. O café foi um dos produtos em destaque em 2015, com exportações que somaram mais de 6 bilhões de dólares. Para quem gosta de café, esse armazém que fica pertinho do porto, aqui em Santos, é uma verdadeira perdição. Olha só a quantidade do produto por aqui. A bebida é uma das mais consumidas no país e o Brasil é o maior produtor mundial de café. Só no ano passado, o país exportou mais de 2 milhões e 100 mil toneladas do produto, o equivalente a 35 milhões de sacas, iguaizinhas a essa daqui. Mas para esse produto chegar a outros países, o mercado externo é muito exigente. E o café, que chega aqui assim, todo misturado, só vai lá para fora, depois de ser beneficiado e passar por um rigoroso padrão de qualidade em equipamentos de última geração. Essa máquina, por exemplo, usa sensores que separam os grãos automaticamente. Aí já fica tudo pronto para ser enviado de acordo com o gosto do cliente. Mais de 100 países compram o café nacional, um dos resultados de investimentos em pesquisa e tecnologia no agronegócio. Nós temos produtores competentes, temos terra, temos capacidade de armazenagem, um comércio exportador eficiente. Enfim, a torrefação local é muito eficiente, o mercado é muito forte, o consumidor gosta do café brasileiro e o Brasil tem um mercado maravilhoso. Na lista dos 10 produtos com maior volume de exportações, 8 pertencem ao agronegócio. Destaque para a soja, que corresponde a quase 11% do total de produtos exportados, seguida por minérios de ferro e óleos brutos de petróleo. A China foi o principal destino dos produtos do agronegócio brasileiro, seguida dos Estados Unidos. No ano passado, a balança comercial registrou superávit de quase 20 bilhões de dólares, o melhor resultado desde 2011. Isso quer dizer que teve mais produto brasileiro sendo vendido para o exterior que compras de mercadorias de outros países. Em 2016, a expectativa é que esse valor chegue a 35 bilhões de dólares. O superávit é tão mais expressivo, na medida em que ele ocorreu, mesmo num cenário em que o preço dos principais produtos de exportação da pauta brasileira caíram. Portanto, nós teríamos um superávit maior ainda, não fosse a queda de preços das commodities. Portanto, nós teríamos um superávit maior ainda, não fosse a queda de preços das commodities. Portanto, nós teríamos um superávit maior ainda, não fosse a queda de preços das commodities.